E aí, pessoal? Bem-vindos para mais um vídeo, mais um episódiozinho aqui na nossa nova série, né? A série Jogando na 1.6. Bom, a gente já vai sair aqui para fora, porque a gente vai ter muita coisa para fazer nesse dia. O que vai ser preparar a nossa área aqui para receber as nossas novas batatas que a gente vai comprar com esse dinheiro e, principalmente, também preparar elas para os morangos. Então, vamos terminar aqui e já já a gente volta. Então, vamos lá. E, bem, a gente veio aqui para a cidade e acabamos vendo essa cena aí que eu preferi pular do centro comunitário porque a gente tinha muita coisa para a gente fazer hoje. Mas todo mundo já sabe o que ela é, né? Então, a gente entrou aqui para comprar umas coisas na loja do PR, as batatas, pegando também uma missãozinha nova. Vendemos alguns ovos, algumas coisinhas que a gente tinha aqui, umas xeríveis, né? Então, a gente já passou para comprar todo o nosso dinheiro de batata. Deu 107 e, olha, a gente vai ter muita coisa para regar. E eu aproveitei a viagem, assim, a gente já passou, não sei onde a gente passa, aliás, no centro comunitário para a gente ler aquele bilhetinho lá dos ônibus e depois a gente vai subir lá para cima, perto de onde a gente pesca, para pegar as minhas ferramentas porque eu acabei deixando elas dentro do baú. Então, vamos lá, terminar de fazer isso aqui e voltar para a fazenda. E, pessoal, uma coisa engraçada que aconteceu foi que em um dos episódios eu acabei comentando para a gente não comer essa geleia que a gente pega no mar e uma inscrita até comentou, ah, eu estou comendo todas para poder pescar. Só que eu esqueci de dizer que em alguns momentos eu usei ela porque ela dá um boost de energia extra e eu ia precisar desse boost de energia extra para a gente fazer todo o nosso arar a terra, regar e tudo mais. Então, vamos continuar aqui rapidinho. Então, podem usar se vocês tiverem bastante, até porque demora para a gente ter o defumador de peixe, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E como vocês estão vendo, é muita batata, sabe? Às vezes eu fico até pensando assim, será que vale mesmo a pena? Porque assim, valer a pena vale, mas que dá muito trabalho essa manutenção com esse... que no começo do jogo é muita coisa. E para variar ainda, o monstro me ataca, porque eu esqueci que eu ativei aquela opção para aparecer monstros na fazenda, que em parte vai ajudar a gente a upar bastante, mas ainda assim é um saco. E eu quis aproveitar o restante do nosso pouco dia, né? para conseguir terminar de pescar um pouquinho. Então, a gente vai pescar e já já a gente volta aqui. Inclusive, a gente recuperou a nossa geleia que a gente gastou, né? Então, é como eu falei, se vocês têm bastante em estoque, vale a pena usar pelo menos uma. Especificamente, eu recomendo usar para quando você quer regar ou arar a terra. E bem, não deu para a gente aprescar muita coisa, mas deu para aproveitar pelo menos um pouco o restante do nosso dia para fazer ele render, né? Então, a gente já está voltando aqui para casa, a gente vai vender esses que a gente pegou esse pouquinho, mas já é um bom gasto, né? E quase ali que a gosma me travou de novo na entrada. Está escuro, mas a gente vai lidar com a escuridão mais para frente, tá bom? E bem, a gente começou aqui o nosso segundo dia já olhando a Rainha do Molho, que é muito importante. Vocês viram, eu tentei pegar esse presente, mas eu lembrei que eu estava no trailer, ou seja, na cabana do multiplayer que a gente tinha criado, porque o tempo já ia acabar. Enfim, vamos fazer os nossos afazeres aqui, a gente vai ter muita batata para regar, então a gente vai terminar aqui e já já a gente volta. Então, vamos lá. Tchau, tchau. E vocês estão vendo que eu estou tendo uma certa dificuldade em regar por conta de que os lagos são bastante longe dessa área, né? De ser relativamente longe. Então, uma coisa que eu vou fazer, que eu recomendo para quem pegar essa fazenda aqui, é construir, sim, um poço d'água. Eu acho que é o poço que fala, né? O poço lá com a Robin. Assim a gente vai ter água com uma distância um pouco mais razoável. Feito isso, a gente passou aqui na Mulher do Carrinho, porque a gente ainda tinha que ficar atento com algumas possíveis coisas para o centro, que viessem por aqui. Depois, não tinha nada interessante. Então, a gente aproveitou e veio aqui também no Mago, porque a gente precisa ver a ceninha com ele para liberar as coisas propriamente do centro. Feito isso, a gente vai pegar as nossas cebolinhas, que a gente não pode esquecer nunca. A nossa energia vai ser muito gasta, como vocês viram, para a gente ficar regando essa quantidade toda de batata. Então, você sempre tem que dosar, saber a quantidade que você vai gastar sempre. E feito isso, a gente vai passar no PR, porque eu quero gastar... Geralmente, eu não faço isso, mas eu quero comprar já a mochila, de pelo menos mais dois espaços, porque essa daqui está muito pequena, já está muito militando. Então, eu decidi eu gastar essas batatas que já tinham ficado prontas, comprando... Aliás, comprando a nossa mochilinha, porque é só assim desse jeito para a gente conseguir. Bom, eu passei olhando também o que a gente precisaria para pegar o centro, porque como a gente pegou o conjunto aleatório, tinha muita coisa, assim, podemos dizer, nova, para a gente entregar no centro. E visto isso, a gente vai passar aqui na parte de cima do mapa para a gente entregar um presente para o Lines. Estou tentando fazer amizade com eles, como vocês sabem. E depois disso, a gente vai continuar a nossa pescaria, tá bom? Então, vamos terminar isso. Bem, feito isso, estava na hora da gente já voltar para casa, porque estava bem tarde. Eu consegui pegar uma quantidade um pouco mais razoável de peixe, ainda não era a que eu estava querendo, a quantidade que eu esperava, mas deu para a gente vender, eu vendei e consegui um bom dinheirinho, né? Como eu falei, esse começo do jogo, ele é bem específico, porque a gente precisa ficar fazendo esse tipo de coisa. E como vocês viram, eu fechei a portinha dos animais, porque isso dá uma XP extra, vamos dizer assim, para os animais, agora não ponto 6. Quando você fecha a portinha antes de dormir, dá um pontinho extra. Então, se você quiser fazer amizade rápido com os animais, é o que eu recomendo. Bom, a gente vai estar encerrando esse dia por aqui, gente, que a gente já está muito cansado, e a gente já fez muita coisa, tá? Então, novamente, muito obrigado por quem assistiu até aqui, tá bom? Um grande abraço e... Falou! 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 Obrigado.